Sob a graça e a proteção do único Deus e salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta esta reunião solene em homenagem à Associação de Parkinson de Pernambuco, conforme requerimento número 3.758, barra 2018, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Aline Mariano, para fazer a composição da mesa da reunião desta tarde, desta noite. Tenho a honra em convidar a autora deste momento tão importante para esta casa, a autora deste requerimento, a excelentíssima senhora vereadora Aline Mariano. A presidente da Associação de Parkinson de Pernambuco, ASP, a senhora Maria José Melo Santos. O senhor Gilberto de Oliveira Santos, representando os pacientes. E convido a ex-presidente da Associação de Parkinson de Pernambuco, ASP, a senhora Terezinha Veloso. Neste momento, convido a todos para, de pé, ouvirmos, o hino nacional brasileiro. A делают da Associação de Parkinson de Pernambuco Olálaus eгоиз học É AN out missedоне... Cattle de Pernambuco, Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúrdidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria, amada, dorada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vivo De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, risonho e líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É as velhas fortes, o pátrio do colosso E teu futuro espelha, as árvores de salve Terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil Ó pátria amada Os filhos desse sol É as velhas fortes, o pátrio do colosso Pátria amada, Brasil Sonho pátria amada, Brasil scariest para a irmã À a irmã, Brasil Deitado eternamente em ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras no Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Com a pátria amante, com a paz, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Bendiga o verde louro desta mâmula Paz no futuro e glória no passado Mas serves da justiça clava forte Verás que o fim do teu não foge a luta Nem tem ninguém te adora a própria morte Terra adorada Entre outras línguas do Brasil Pátria amada Os filhos desse sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Com muita alegria, neste momento, convido a excelentíssima senhora vereadora do Recife, Aline Mariano, para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Boa noite a todos e a todas Gostaria de cumprimentar o nosso excelentíssimo presidente Eduardo Marques, que vem fazendo um grande trabalho nesta casa Estou no meu terceiro mandato, mas posso registrar que, sem dúvida alguma, o presidente Eduardo Marques vem fazendo história com muita competência Dirigindo muito bem essa casa legislativa e servindo de exemplo e referência para outros parlamentos Cumprimentar a senhora Maria José Melo Santos, presidente da Associação de Parkinson de Pernambuco Cumprimentar o senhor Gilberto de Oliveira Santos, representando aqui todos os pacientes Cumprimentar a senhores Cumprimentar a senhora Maria José Melo Santos, ex-presidente da Associação de Parkinson de Pernambuco Minhas senhoras, meus senhores É importante registrar que 1% da população mundial acima de 60 anos possui o mal de Parkinson Um número muito elevado, se for levar em conta que o mundo possuía em 2017 7,6 bilhões de habitantes, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde Conhecida principalmente pelos tremores, a doença tem sido cada vez mais diagnosticada E a tendência é que continue a acontecer nos próximos anos Isso devido ao aumento da população acima dos 65 anos Faixa de maior prevalência do mal de Parkinson Que ainda não tem cura No entanto, os tratamentos que aumentam a qualidade de vida desses pacientes Têm evoluído e estão voltados para controlar os sintomas mais incapacitantes Como tremores e a rigidez muscular No Brasil, há poucas estatísticas Mas se estima que pelo menos 200 mil pessoas tenham essa doença degenerativa no sistema nervoso central Segundo a OMS Aqui em Pernambuco, a Anvisa estima que o número de pessoas com Parkinson chegue a 5 mil Com 300 associados A Associação de Parkinson de Pernambuco Uma entidade sem fins lucrativos Que há 17 anos vem desenvolvendo atividades Com o objetivo de levar melhores condições de vida às pessoas É motivo de orgulho para todos nós Proposição aprovada pelos 39 vereadores desta casa A entidade abriu as portas em 2001 Por meio da iniciativa de Dona Terezinha Veloso De Dr. Márcio Andrade Alcidesio Barros E Ian Pester Essas pessoas estão lutando contra as dificuldades E sobrevivendo com o auxílio de voluntários E doações dos associados Particulares, simpatizantes da causa E esporadicamente contam com uma instituição privada A ASPE dispõe de apenas um funcionário devidamente registrado Dentro das leis trabalhistas Para atender pessoas com Parkinson e seus familiares Como forma de melhorar a qualidade de vida De quem é portador da doença A única instituição do Estado Oferece diariamente Um conjunto de serviços Que incluem Atendimentos na área de fisioterapia Fonoaudiologia Psicologia Terapia ocupacional Maceioterapia Maceioterapia Acupuntura Orientação dos tratamentos Além de oficinas que ajudam no desenvolvimento de cada pessoa Mesmo enfrentando dificuldades financeiras E de um espaço A entidade tem conseguido a satisfação dos associados E dos participantes O trabalho procura se estender Aos familiares dos associados e amigos Envolvendo este público Através de simpósios Eventos juninos, natalinos Entre outros Inclusive nós somos um dos apoiadores Eu como vereadora do Recife, presidente Venho apoiando há três anos O carnaval Que é encabeçado Pelos integrantes E que tem um nome bem sugestivo Que é o Treme Treme Então faz três anos que a gente Apoia o carnaval dessa entidade Desde 2014 A associação vem conseguindo Um espaço para o funcionamento Da sede própria Assim os valores que paga com aluguel e condomínio Poderiam se destinar a outras despesas mensais O Estado já disponibilizou um prédio para instalação Mas a entidade não tem como fazer a reforma A associação vive de doações Da renda de bazar e da colaboração dos associados Para quem quiser ajudar A associação já tem uma conta específica Para doações Por tudo que a entidade vem fazendo Em nosso Estado Ajudando a tantas famílias Que convivem diariamente com a doença Sofrendo com apoio O acolhimento E ajudando no tratamento da doença do mal de Parkinson Não poderíamos deixar de fazer Essa justa homenagem Como forma de gratidão e respeito A um trabalho tão louvável E é exatamente, presidente Num momento como esse Que essa associação precisa Que essa associação carece De apoios governamentais De apoios Do voluntariado Que nós homenageamos Para dar a visibilidade Que merece Para que mais parceiros Possam contribuir Com um projeto tão nobre Como esse Nós sabemos Que os nossos deputados Estaduais E federais Diferente dos vereadores Dispõem Das emendas parlamentares Eu Sou militante Na área social Fui presidente Da comissão de direitos humanos Nessa casa Por seis anos Essa é uma das principais bandeiras Que eu defendo Cuidar das pessoas E quando a gente desenvolve Bons projetos sociais A gente cuida das pessoas Portanto É imprescindível Que os nossos parlamentares No âmbito estadual E federal Possam destinar As emendas Não só Para obras De pedra e cal Mas possam destinar As emendas Para projetos Desta magnitude Muitas vezes É mais fácil Investir Nas obras De pedra e cal Porque tem mais Visibilidade Lúcio Tem mais visibilidade Mas As obras sociais Essas Certamente São as que mais Dignificam Um homem Você saber que Investiu em algo E ajudou um conjunto De pessoas E não deixou A principal obra Morrer Que é isso Que é isso Que tem acontecido Com fundações Com fundações Com NGs Com várias entidades Que tem feito um trabalho Maravilhoso Um trabalho Muitas vezes Que serve de referência Essa é uma associação Que é a única Do estado De Pernambuco Quantas pessoas Passam Ou já passaram E já tiveram Essa mão amiga Estendida E conseguiram Superar Junto Com a instituição Momentos Difíceis Não só Para quem sofre Com o mal Mas para Toda a família Porque basta Que uma Doença Que a gente Sabe O quanto É preocupante O quanto É Deixa Muitas vezes Os familiares Impotentes Portanto Eu sou Uma defensora Que a gente Possa ter Mais investimentos Na área social Eu tenho Feito isso Diariamente Tenho Procurado Entidades Fundações ONGs Para dar Visibilidade Para procurar Parceiros E tenho Dito Da importância Dos parlamentares Cada vez Mais Darem De fato A sua Contribuição A projetos Dessa magnitude É muito Importante Que os Parlamentares Eles Possam Ter a Dimensão Da importância De um projeto Como esse Muitas instituições São ajudadas Mas Nós temos Muitas Muitas Instituições Que nunca Foram Ajudadas Nós Entendemos Da importância Do trabalho Do voluntariado Nos países De primeiro mundo O Voluntariado É uma Atividade Que quase Toda Sociedade É Partícipe Quase Toda Todo Cidadão Toda Cidadã Participa De uma Hora que Seja Durante A semana Na semana Para colaborar Com instituições Como essa Portanto É importante Fazer esse Chamamento Para a Sociedade É importante Dar visibilidade A esta Casa E é importante Que a gente Observe Quais são As prioridades Dos representantes Que nós temos Tanto na Assembleia Legislativa Como no Congresso Nacional Muitas Vezes As prioridades Elas Não se Não se Limitam Só Aos Serviços Mas Há por Exemplo Em cidades Que tem O IDH Um dos Índices De desenvolvimento De menor Potencial Econômico Muitas Vezes Recebem Atrações Culturais Com índice Baixíssimo Presidente No IDH Do nosso Estado Mas recebem Apoios De De bandas Que tocam Muitas vezes 40 minutos Nem Pernambucanas São E eu não Sou barrista Eu sou Uma defensora Da cultura Mas É o que nós Observamos Cidades 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 Com IDH Baixíssimo O índice De desenvolvimento Humano Recebendo Por 40 minutos Bandas Que recebem Um valor De 500 mil Reais 500 mil Reais Eu repito Para mim Essa é Uma lógica Inversa De Trabalhar Verdadeiramente Projetos Sustentáveis Como esse Portanto É Imprescindível Que a gente Possa mudar A lógica E a gente Possa observar Quais são As prioridades Daqueles Que Defendem Os nossos Interesses E que Muitas Vezes Não Tem Sequer A informação De um trabalho Respeitado Como esse E que Muito Nos honra De Num momento De dificuldade Dar mãos A vocês Para que a gente Possa Passar Esse trabalho Perpassar Esse trabalho Por muitas E muitas Gerações E quem sabe Possa ser Uma referência Nacional Do que vocês Desenvolvem Com muito Zelo Com muito Cuidado E com muito Amor Muito obrigada A todos vocês E parabéns Nesse momento Convido a todos Para assistir A um vídeo Institucional Da Associação De Parkinson De Pernambuco A Aspa É a Associação De Parkinson De Pernambuco Só vem Para se associar As pessoas Que tem Parkinson E tem direito De fazer Todas as terapias Psicóloga Oficina de memória Emissões Físio Música Tudo que a gente Pode oferecer Para eles Ter uma atualidade De vida melhor Nós somos muito Óbvio Em Caral Paxo É uma porta Número É bom Porque tem Uma parte De terapia Que é Mesmo assim Fora isso Ainda tem Um recente Do processo Com o Paxo É do mundo Da gente Se não Desse Conceição É só A gente Está fazendo Pode em casa Vamos fazer Vamos fazer Uma solene Bonita Lá na Câmara Com todos os voluntários Vamos fazer Uma homenagem A altura Música A ASPE É a associação De Paxo De Pernambuco Só Vem para se associar As pessoas Que tem Paxo E tem Paxo Neste momento Convido a vereadora Aline Mariana Para que faça A entrega De uma placa Comemorativa A associação De Paxo De Pernambuco Neste ato Representada Pela sua Presidente A senhora Maria José Melo Santos Aplausos Aplausos Também com muita alegria Neste momento Convido a senhora Maria José Melo Santos E a vereadora Aline Mariano Para que façam A entrega De flores A ex-presidente Da ASPE A senhora Terezinha Veloso A ex-presidente 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 Com muita satisfação Em nome de todos Os vereadores E vereadoras Da cidade Do Recife Convido A senhora Maria José Melo Santos Presidente da Associação De Parkinson De Pernambuco Para ocupar a tribuna E fazer o seu discurso Boa noite a todos Boa noite à mesa Ao presidente Aline Mariano É um prazer imenso A gente está aqui Por que esse prazer? Porque a gente O nosso trabalho Está sendo reconhecido Por mais pessoas Para que possa nos dar força A continuar Porque quantas vezes Eu e Terezinha Derramamos lágrimas Na associação Porque a gente Não tinha dinheiro Para dar continuidade Mas a gente foi em busca E conseguimos De alguma maneira Conseguir pagar As nossas dívidas A gente dizia Não pode deixar Acabar um trabalho Com 17 anos Por que? O que é que a gente Oferece para eles? O que o SUS Infelizmente Não tem Por que? Tanto para o familiar Que é importante Quanto para o paciente Todas as terapias É o complemento Da medicação Eles têm necessidade Não é só o paciente Que sofre não O acompanhante O cuidador Sofre também Então a gente Procura dar uma qualidade De vida melhor A eles E isso eu digo assim É amor É a única palavra Que eu Defino É o amor Que a gente tem Para um ser humano Que ele possa ter Uma qualidade de vida melhor Sim A maioria São pessoas idosas Poucos casos Tem pessoas jovens Meu esposo Foi um dos Que teve 41 anos Que existe na associação Mas hoje em dia Tem muitas pessoas jovens Então Quanto mais a gente Divulgar O nosso trabalho Que Chegue pessoas Mais próximas Que queiram nos ajudar Isso é ótimo Para todo mundo Né Agora A gente conseguiu sim Há cinco anos Que a gente Tenta Conseguir uma casa Com o governo Não foi o lugar Ideal Mas é o local Que a gente está precisando Precisamos De ajuda Sim De reforma Quanto mais Em breve A gente conseguir A nossa Reforma Mais espaço Eles vão ter Mais terapias Então Tudo isso É muito bom Então Esse momento aqui Está sendo maravilhoso Porque está sendo reconhecido O nosso trabalho Aline Foi na nossa instituição Viu o nosso trabalho Sabe que é um trabalho sério Né Que a gente procura Dar uma qualidade de vida melhor Porque realmente É uma doença Não mata Mas maltrata bastante Então Eu quero deixar O meu agradecimento Em nome de todos os associados A casa E a vereadora Aline Mariano Viu que Deus abençoe Né E que em outras oportunidades A gente esteja novamente aqui Dizendo Eu consegui mais É Objetivo Mais Qualidade Mais terapia Mais opções Para eles Porque É o amor Que a gente faz Né Eu fico Como eu cheguei Na associação Cheguei Por causa do meu esposo Eu não sabia nem Que existiria E existia Essa doença Mas ele foi muito Bem acolhido É isso que eu estou dando O que eu recebi Eu digo a todo mundo Sempre A ASPE É sim Minha segunda casa Porque não pode ser É sim A minha segunda casa Então Agradeço muito O acolhimento Que a gente dá hoje E o que eu recebi Quando meu esposo Chegou na associação Então Eu só tenho a agradecer Né E fazer um apelo Para quem possa Nos ajudar Em relação A reforma da casa E agradecer ao governo Realmente Que demorou Mas conseguimos Né O nosso espaço É Obrigada Neste momento Com muita satisfação Convido A banda 100% mulher Para que faça A sua apresentação musical Obrigado Obrigado Amém. 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 Quero, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, quero parabenizar a Associação de Parkinson de Pernambuco pelos relevantes serviços prestados ao nosso povo. Parabéns. E contem com a Câmara Municipal do Recife. Tenham certeza que com a vereadora Aline Mariano, todos vocês têm todo o apoio dessa casa, tendo à frente essa batalhadora, essa mulher fiel que é a vereadora Aline Mariano. Parabéns a todos que fazem a Associação de Parkinson de Pernambuco. Parabéns. Quero, antes de terminar, quero agradecer ao TV Câmara que transmitiu ao vivo pelo site da Câmara Municipal do Recife este momento solene, este momento tão importante para esta casa. Muito obrigado. Quero também agradecer ao cerimonial. Sem vocês nós não conseguiríamos fazer uma reunião solene tão organizada e bonita como esta. Muito obrigado. também agradecer a todos os funcionários do plenário, de todos os funcionários da Câmara, dos gabinetes da vereadora Aline Mariano, enfim, de todos que, de uma forma direta ou indireta, participou para o sucesso deste evento. meu, muito obrigado. Nada mais havendo a tratar. Lembrando do coquetel, encerro a presente reunião convocando os senhores vereadores e vereadoras para segunda-feira, neste local. O coquetel é no salão nobre, no primeiro andar da casa. E convoco todos os vereadores e vereadoras para segunda-feira, neste local, às 15h. Deixe-se herde, eu não. Aplausos. 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 Amém. Amém.